Aqui está, está bem, pessoal? Obrigado. Corta o combo aí, fransen, rápido. Combo é rápido. Combo U.E. e 3. 1, 2, 3. Morreu, morreu, morreu. Você morreu? Enxerguei. Coloca Poison. Sai daí, Quineta. E esse cara que vocês mataram. Ele é ele? Ele é ele? Ele é ele? Ele é ele, ele é ele. Vai, vai, vai. Estou perto de mim também. Ormond Depot, Ormond Depot, Ormond Depot. Combo é um 3, combo é um 3. U.E. não é um 3. U.E. não. Eu não tinha ringue, cara. Meu Deus, estou matando pelo menos. Pelo menos. Hey, wake up. Fraguei, eu caio nem tinha. Nossa, a tela ficou preta já. Fudeu. Minha tela está preta. Fudeu. Tá bom. Ele vai botar. Tá bom. Tá bom. Eita, moleque. A tela bugou aqui. Ah, divulga, divulga, divulga. Não, não, não. Pegamos, pegamos. SD no 3, SD no 3. 1, 2, 3. Tá, não posso pagar mais. Não posso pagar mais. Lolo. Aqui dá pra...